Vou pegar uma energia aqui, eu estou solando o Von Rek, beleza? Pessoal também, para ficar claro aí para vocês. Eu sou um pouco ruim de mira, é dificilmente eu acertar um... Olha lá, uou, 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 bum! Não sei se vai ser uma boa jogada. Esses criminosos pensam que eles estão cometendo uma justiça. Não em minha coragem. Os inimigos, que não são nada, são obstáculos, são nada. E ele fugiu. O que é isso? O que é isso? Mais um menina. Mais um menina. Mais um linda. Mais um menina. Mais um menina. Mais um menina. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL